Você conhece alguém que tem o olho de tandera? Conhece, né? Eu também Se liga aí Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, olho grande Olho de tandera Vê se me erra, vê se me erra, vê se me erra Sai pra lá, olho grande Olho de tandera Vê se me erra, vê se me erra, vê se me erra Não tenho nada que você não possa ter A sua inveja, veja só, não tem porquê Quero entender o que em mim você vê Quero entender, quero entender Quero entender o que em mim você vê Quero entender, quero entender Se for dinheiro, não tem Se for beleza, talvez Se for carisma, isso você não precisa Se for dinheiro, não tem Se for beleza, talvez Se for carisma, isso você não precisa Quero entender, quero entender Quero entender o que em mim você vê Quero entender, quero entender Quero entender o que em mim você vê Quero entender, quero entender Seja lá o que for, que Deus me proteja Que Deus me proteja, que Deus me proteja Seja lá o que for, que Deus me proteja Que Deus me proteja, que Deus me proteja Sai pra lá olho grande, olho de Tandera Vê se me erra, vê se me erra, vê se me erra Sai pra lá olho grande, olho de Tandera Vê se me erra, vê se me erra, vê se me erra Olho de Tandé